Eu não sei que iria aqui Eu não sei pra onde ir Eu não sei porque moro ali Eu não sei porque estou Eu não sei pra onde a gente vai Andando pelo mundo Eu não sei pra onde o mundo vai Nem sempre eu vou sem rumo Só sei que o mundo vai de lá pra cá Andando por ali por acolá Querendo ver o sol que não chega Querendo ter alguém que não vem Só sei que o mundo vai de lá pra cá Andando por ali por acolá Querendo ver o sol que não chega Querendo ter alguém que não vem Não vem Não vem Eu não sei o que vi aqui Eu não sei pra onde ir Eu não sei porque moro ali Eu não sei porque estou Eu não sei pra onde a gente vai Andando por ali por acolá Andando por ali por acolá Querendo ver o sol que não chega Querendo ter alguém que não vem Eu não sei pra onde a gente vai 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 Lá é o... Música Só sei que o mundo vai girar pra cá Andando por ali, por acolá Querendo ver o sol que não chega Querendo ter alguém que não vem Só sei que o mundo vai girar pra cá Andando por ali, por acolá Querendo ver o sol que não chega Querendo ter alguém que não vem Só sei que o mundo vai girar pra cá Andando por ali, por acolá Querendo ver o sol que não chega Querendo ter alguém que não vem Só sei que o mundo vai de lá pra cá Andando por ali, por acolá Querendo ver o sol que não chega Querendo ter alguém que não vem Não vem Não vem Não vem